Olá, seja bem-vindo ao Compare Baby. Eu sou Emmanuel Balduino e neste vídeo a gente vai te apresentar todas as funcionalidades do carrinho Next da marca Safety First. Se você está procurando um carrinho ultra compacto e que pode ser utilizado desde recém-nascido, este aqui pode ser uma excelente opção. Olha que bacana o fechamento dele, depois eu vou te mostrar passo a passo, mas aqui dá para ter uma ideia de quão compacto ele fica, além de ter uma alça para carregar no ombro. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou te mostrar todos os detalhes. Antes então da gente começar a te mostrar todas as funcionalidades do carrinho Next, já vou te pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos e se esse vídeo te auxiliar na tua decisão de compra ou enfim nas funcionalidades do modelo, deixa o like para nos ajudar a promover o vídeo dentro da plataforma e assim a gente poder ajudar outros pais e mães que estão buscando informação sobre esse tipo de produto. Então o que a gente pode falar sobre características do Next? Ele é um carrinho todo em alumínio, pesa aproximadamente 5 quilos, é um carrinho multiposições, então ele vai desde a posição deitada até a posição mais sentada, tem um ajuste na parte de trás conforme a necessidade vai se ajustando, vou te mostrar em seguida, barra frontal, tem um extensor de pernas, então é um carrinho bastante completo e tem a possibilidade de transportar ele sem ocupar muito espaço. Então vamos aproximar a câmera aqui do produto. Então o Next ele vai ter a capota retrátil, existe um extensor aqui como se fosse uma aba para deixar uma proteção extra na parte frontal, então é só esticar, tem essa parte aqui. Na parte de trás da capota a gente vai ter um toldo, é possível abrir para observar o bebê, tem também um pouquinho mais de ventilação. Na parte das posições o carrinho oferece múltiplas posições com sistema de faixas atrás, então para ajustar basta a gente, vou me abaixar aqui, basta a gente puxar essa fita e puxar ela para baixo, empurrando essa travinha para cima. Então o carrinho ele vai fixando na posição que você desejar. Então ele vai desde a posição mais deitada até a posição mais sentada, para desfazer as posições só pressionar os ganchos, ele vai soltar a faixa e a gente pode empurrar o encosto para baixo. Vou deixar ele sentado aqui para ter um acesso melhor atrás. Na parte das rodas a gente vai contar com freio, é um freio bastante intuitivo, baixa um lado, o lado que está vermelho, ele freia e freia todas as rodas. Para destravar, pisa no outro lado, no azul, ele libera o movimento das rodas traseiras. Então é bem fácil, não tem nenhum mistério. Nas rodas dianteiras a gente vai ter amortecedores e tem as travas para deixar as rodas giratórias. Então é um carrinho, liberar o freio, é um carrinho que desliza bem, e para fechar a gente deixa a rodinha travada. Então na parte das rodas passamos, cesto porta-objetos na parte inferior, sempre para fechar o carrinho e deixar ele vazio. Aqui dentro do cesto nós temos o cinto de cinco pontos, passa no ombro da criança e também entre as pernas e na região da cintura. Ainda a gente vai ter aqui na parte frontal a barra de proteção para o bebê se apoiar. É possível removê-la por completo ou abrir somente um lado. Daqui a pouco abre um lado, coloca o bebê, passa o cinto, acomoda certinho, fecha a barra de novo. E a gente também vai ter aqui o extensor das pernas. Então quando o bebê está maior, deixa ele na posição inferior, para o bebê apoiar a perna aqui embaixo, os pés. E, por exemplo, se ele estiver na posição deitada, a gente consegue deixar essa parte esticada, nessa posição, para ganhar alguns centímetros de espaço no berço. Para a gente fechar o carrinho, pode fechar tanto na posição deitada quanto na posição sentada. Eu vou deixar ele sentado aqui, vai ficar um pouco mais fácil de te mostrar. Então como é que funciona? Não se esquece de deixar o cesto liberado. A gente vai ter duas travas aqui na parte superior da alça. Trava cinza inferior e um botãozinho cinza atrás. Tem que pressionar os dois ao mesmo tempo. E isso você consegue fazer com uma mão só. Então, com o polegar pressiona o botão de trás, com os outros quatro dedos puxa a barra frontal. O movimento que a gente tem que fazer é colocar a alça para frente. E nesse momento que a gente coloca a alça para frente, o carrinho começa a se fechar sozinho. O que a gente vai ter que fazer é fazer esse movimento aqui. Ele já trava automático aqui na lateral. E a gente tem ainda a alça para transportar. Então, aqui fica bastante prático. Ele fica compacto, paradinho de pé também. E para abrir, também é super simples. Ele liberou a trava aqui na lateral. Soltou ela. Coloca a alça de volta para trás que o carrinho vai se armar. Então, vou fechar de novo aqui para te ver. Botão de trás, botão superior. Empurra o carrinho para baixo e ele já vai ficar parado de pé. Então, com certeza, você consegue fazer esse movimento com uma mão. E com a outra ficar livre. Caso esteja segurando algum acessório, segurando o bebê. Para armar aqui na lateral. Está pronto. Então, pessoal, o que vocês acharam aqui da proposta do Next e da marca Safety First? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo te auxiliou a entender o funcionamento do carrinho. Ou até mesmo te auxiliou na decisão de compra. Deixa o like para nos ajudar a promover o conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal. Aproveita o momento e já clica no botão vermelho aqui embaixo. Para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau!